E aí pessoal aqui é GaiaGaia e hoje eu vou mostrar para vocês uma das melhores sagas de Jujutsu Kaisen. Último aviso antes de qualquer coisa, spoiler do mangá a partir do capítulo 220, 230, você tem 3 segundos para sair do vídeo se não quiser receber spoiler. 2, 3, 2, 1, então é a saga da batalha de Gojo e Sukuna, mas o melhor meme que teve dessa batalha de Gojo e Sukuna que foi a saga do Lime Green. Eu vou falar aqui, não sei se eu vou fazer todos, mas vamos primeiro começar com o primeiro Lime Green, o primeiro movimento do Lime Green. Então para quem não segue a comunidade de Jujutsu Kaisen no exterior, existe uma piada de que o Gojo ele consegue fazer várias cores, todas as cores do arco-íris ele consegue fazer, não só o vermelho, azul e roxo e que os poderes supremos dele seriam essas combinações de cores. Especialmente a grande zoaíra levantada é o Lime Green, que seria Lima Verde, que é o nome do ataque mais poderoso de Gojo. E teve um criador de conteúdo, o Son Komai, que ele fez toda uma saga do Lime Green e que agora terminou com o final da batalha de Gojo e Sukuna. E eu vou mostrar nesse vídeo o começo, que é o primeiro impacto de Lime Green, que é quando ele usa Lime Green, sabe, no começo da luta de Gojo e Sukuna, quando ele lança o Hollow Purple, o vazio roxo com 120% de potência, nesse momento é o Lime Green que ele lançou. Então, nós temos agora a continuidade, eu vou traduzir para vocês. Eu venço, Sukuna, meu Lima Verde derrotou você, meu Verde Lima derrotou você. Eu vivi, bitch. Impossível, oh, nani. Nada, nada, eu só unloquei meu segundo despertar. Eu apenas despertei meu segundo, eu fiz meu segundo despertar, eu destravei meu segundo despertar. É maravilhoso, as zoeiras que essa galera faz. Aí, expansão de domínio, me deixe cozinhar, let me cook. Aí você tem o Gojo sendo atacado pela Shrine, Malevolent Shrine do Sukuna. Oh, não! Oh, merda! É muito melhor! Ah, Rebozo, any last words? Algumas palavras finais, sou idiota. Antes de você me matar, eu tenho uma confissão para fazer. Ah, é mesmo? E qual seria? Eu te amo, Sukuna, porque o Gojo dá uma abraçada no Sukuna na batalha. Você significa tudo para mim. Você é o Jujutsu do meu Kaizen. Oh, o mesmo Gojo. Não, bitch. Não, mundo, sou idiota. Seja enganado. Light, white. Branco, luminoso. E aí ele ataca o Sukuna. Como você pensa, porra? Branco, luz nem é uma cor. Porque eu sou a porra do Gojo. Sentido comum não significa nada nessa batalha entre os mais fortes. Esse é o mais fraco do Lima Verde. Deixa eu mostrar o segundo, galera. Aí nós temos a segunda parte. Você perde Fraude Kuna. Fraude Kuna é como a galera chama o Sukuna porque, como ele roubou o corpo do Megumi para ter as 10 sombras, o Ten Shadows para conseguir enfrentar o Gojo, o pessoal chama ele de Fraude, que ele fala muita besteira, fala muita besteira, fala bosta pra caramba, mas na verdade ele é um fracão que não consegue derrotar o Gojo. E aí, então ele foi chamado de Fraude Kuna do começo ao fim. Com meu Lima Verde e meu Riz infinito, Riz é sedução, é uma nova gíria para sedução, inglês. E minha sedução infinita, eu sou capaz de mudar as condições do meu domínio. Ah, essa foi a segunda parte da batalha de Gojo e Sukuna, que eles ficaram mudando as condições do domínio deles a cada segundo e foi insano. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre análise da batalha dos dois porque é uma das melhores batalhas que eu já vi em mangá de todos os tempos. Entra para o top 10 fácil e talvez seja melhor, superando mesmo as batalhas mais frenéticas e interessantes de Naruto e de Jojo. Talvez seja a melhor batalha de mangá e anime que eu já tenha visto. Mas continuando. Expansão de domínio, mês do orgulho. Ele faz a expansão de domínio do mês do orgulho. Porque a grande zoeira é que o Gojo, ele tem na verdade várias e várias, o poder dele é basado em cores. Nani! O mês do orgulho acontece apenas em junho. E agora já é julho. Oh não! Gojo! Oh bitch, seu novo domínio é sem defesa. Eu tenho o Shikigami perfeito para cortar todas as suas cores do orgulho. Fruit Ninja! Ninja Fruit Ninja é o jogo que ele chama de Mahoraga. Oh shit! Oh fuck! Aí Fruit Ninja, Mahoraga, destrói e ataca Gojo. Tarde ou cedo ou tarde, vai ser Gojo Over. Gojo Over é quando a galera ficava zoando que Gojo vai perder, então vai ser Gojo Over. Pim de Gojo. E então eu vou me tornar o Jujutsu Kaisen. Ah, é perfeito como eles usam o título de Jujutsu Kaisen como se fosse o Hokage de Naruto. Eu vou ser o único Jujutsu Kaisen. Ah! Tente de novo, bitch. Ah, o que? Meu Shikigami foi cortado. Meu Shikigami cortou todas as suas cores. Eu fiz uma nova cor que pode absorver todos os ataques e então refletir de volta para você. Daquo é... Preto escuro. E aí ele ataca com preto escuro. E todo o céu e a terra eu sou o único. Eu sozinho sou o Jujutsu Kaisen. Tem mais duas. Vamos ver toda a saga. A saga da Lima Verde. Vamos lá. Essa é a terceira parte da Lima Verde. Expansão de domínio. É... Porra, é de limitado. Vazio limitado ao invés de vazio sem fim. Vazio limitado. Oh, não! Ah, Lima, o problema de habilidade. Olha, seu domínio todo ferrado. E agora você sabe o que significa. Llegou o Jujutsu. Exterminou. Você está tão fraco que a sua técnica está midi pra caramba. Expansão de domínio. Templo de que funciona ruim. E ele explode. Oh, não! Haha! Através de todo o céu e a terra, você é o único fraudulento. Com isso, eu vou usar minha nova cor. Misturando branco e preto, eu vou ser capaz de criar... Silver Gray. Cinza prateado. Olha o Toxokuna com cinza prateado. Você apenas... Você Jujutsu... Jujutsu... Jujutsu o seu último Kaisen. Ai, que maravilha perfeita. E vamos agora pra última parte da saga de Lima Green. Está na hora de terminar. Pra fundindo... Usando todas as minhas cores, eu vou ser capaz de criar a minha técnica máxima. Curse Technique Maximum Rainbow. Técnica máxima amaldiçoada. Arco-íris. Ai, ele dá um ataquezão. Com esse... Com esse tesouro, eu invoco Fruit Ninja. Eu invoco o meu Ninja da Fruta. E ele ataca de novo com uma horaca. Oh, droga! Eu quase esqueci. Pra fazer meu novo Shikigang aparecer, eu vou ter que ser a palavra... A palavra secreta. Miska-muska. Mickey Mouse. Ele invoca o... O Arroga. Oh, não. Admita. Gojo. Está Gojo-over. Tell me. Me diga. Você... Você é uma fraude porque você é o Sukuna Ryomen. Ou você... Ou você é Ryuma Sukuna. Porque você é uma fraude. Ah, que maravilha. Que maravilha. É aquela coisa que eu pergunto sempre pro Gojo. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo. Ou o Satoru Gojo é o mais forte. Ou o mais forte é Satoru Gojo. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo. Ou é Satoru Gojo porque é o mais forte. Olha lá, sou pincelo. Amarelo mijo. Olha o ataque amarelo mijo. O que? Você disse que não tinha mais cores. Eu menti, o Laos. Peach Pink. Rosa pêssego. Ele ataca com rosa pêssego. E derrota o Sukuna. Ah não, bro. Que bosta é essa? O mais forte... Eu sou o mais forte da toda a história. A única razão de você ser o mais forte é porque eu ainda não tinha nascido. Eu disse desde o começo. Eu iria ganhar. Ah, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Bom, como nós estamos esperando, é bem provável que Sukuna invoque alguma baboseira qualquer e mate o Gojo. Gojo provavelmente vai morrer no próximo capítulo. Veremos. Mas por enquanto, Sukuna é o grande fraudulento na saga da Lima Verde. E é isso, galera. Eu só queria dividir com vocês o meme mais engraçado que eu conheço de Jusukaisen. Até a próxima, pessoal. Que foi a Gaia. Falou. Que foi a Gaia.